Música Governo antecipa vacinação com o Tagal 1 em 1. Pedestres arriscam a vida atravessando na Rio Negro. Veja como foi o jantar e negócios da revista Viva S.A. Tem picanha no quadro Vale a Pena. E o espetáculo Paixão segundo Nelson, cheio em São Paulo. Essas e outras informações logo após o intervalo, aqui no Alphatino News. Música